Bom dia, muito bom dia, sábado aqui na Fábrica do Som, então estamos aqui com uma Honda CR-V 2019-20, esse carro é bem completo, já tem essa multimídia, que porém vem bloqueada, então para você que tem um veículo Honda, nesse caso é a CR-V, mas temos soluções para toda a linha, ok? Então aqui instalamos um desbloqueio de vídeo em movimento e uma TV Full HD, tudo plug and play, com os comandos todos aqui pelo controle de volante original, certo? Então o acesso aqui é bem tranquilo de ser feito, via HDMI, utilizando a maior qualidade da TV, o melhor possível hoje, de imagem, todos os controles aqui pelo controle de volante, e aí você vai conseguir passar canais, fazer escaneamento, ok? TV Full HD instalada, priorizando toda a originalidade, o carro já tem HDMI, plug and play, tudo certinho, ok? Instalação de antenas, tudo bem clean, bem escondido, bem instalado, ok? Então aqui conectividade total, e também instalamos, mostrar para vocês, aqui ó, tela com sistema Android, tá? Então para você que quer aqui entretenimento na parte traseira do veículo, ok? Esse cliente optou por colocar as duas telinhas, pois tem dois filhos, né? E aí você vai ter lá todo o conforto para você utilizar sua TV na parte frontal do veículo, e aqui a mídia traseira para as crianças conseguirem assistir os seus vídeos e filmes aqui, sem atrapalhar na viagem, ok? É muito ótima tarde, obrigado aí, e procurem a Fábrica do Som, obrigado!